Olha aí pessoal, Quasar 6.600 Um apartamento recheado de dinheiro, milhões de dinheiro Funcionando Dinheiro vivo Funcionando, comprei pra eles, pra ele aliás Uns TL71, anunciado como Texas, original né E na verdade não me mandaram o que estava no anúncio da foto Aqui está funcionando com os Texas Original Que foi tirado de uma câmera de eco também, da Quasar Colocado aqui né Funcionando perfeitamente Agora então, eu vou colocar os que eu comprei Precisa ter um congresso Que foi me vendido como Texas original né Tá vendo ali ó Os elementos Vou colocar lá, os quatro né, que usa Né No lugar Pra vocês verem o que vai acontecer Ok Vou desligar aqui o equipamento E vou fazer a substituição Inclusive, para o desenvolvimento e progresso do país Doutor Sanderson do PL, mais uma vez Muito obrigado pela atenção, pela gentileza Com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan Bom fim de semana Vou tentar fazer isso aqui Vou tentar fazer isso aqui Filmando Né Nunca fiz isso antes Mas vamos lá Vamos ver o que que eu consigo aqui Se tiver alguma falha aí, me perdoem Porque é a primeira vez que eu faço Ok Tirar aqui os seis Que estão no foquete Pra me colocar os Os que eu comprei Ok Certo Vamos lá Agora né Um já foi. Foi o segundo. O terceiro. Agora vou colocar o último. Está dando um pouquinho mais de trabalho devido ao espaço. Vamos colocar outro porque amassou o terminal. Pronto. Quatro no lugar. Agora vou ligar o aparelho. Vamos lá. Liguei na tomada. Certo? E olha aí. Está vendo? Mortinho. Inoperante. Complicado, né? Só o componente falsificado. Esse TL-71 aqui já tem uns 40 aqui que não funciona. E esse símbolo de Texas vagabundo aí, ó. É uma cobrinha do Q1T. Então, vocês fiquem espertos aí. Tá bom, pessoal? Valeu! Tchau.